Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber de Curitiba e vamos falar sobre uma coisa Ganhe 200 reais em 6 horas! Isso mesmo! Não é mentira! É, tá. O que aconteceu ontem? Sexta-feira, véspera de feriado, feriado no sábado, Tiradentes Saí do meu trabalho, eu estou adotando a seguinte estratégia Como eu fico ali no final do SIC quase a Araucária Se eu fico online ao Léo, eles me jogam lá pro Tatuquara ou lá pra Araucária E eu não quero ir pra aqueles lugares logo de cara Então já eu saio com o destino definido para o centro de Curitiba Beleza? Então quando eu estou posicionado no centro, eu tiro o destino definido e trabalho por ali Então aconteceu que eu saí desse jeito, fui, fui, fui Me levaram próximo ao Capão Raso, eu achei que já estava legal Tirei o destino definido Peguei um passageiro para levar para o aeroporto Segundo passageiro, pensei, me ferrei Dei uma corridinha relativamente boa Então fui para o aeroporto E aí, o que aconteceu no aeroporto? Deixei o passageiro lá no embarque Não fico moscando no aeroporto Estava indo embora Quando eu estava indo pra pegar a Avenida do Sol de volta Tocou meu aplicativo no desembarque Dei a volta no aeroporto, peguei o cara no desembarque Quando tocou pela primeira vez apareceu Viagem longa, mais de 45 minutos Falei, cara, onde é que esse cara está indo? Meia hora? Normal, aparece de vez em quando Mas 45 minutos foi a primeira vez Ele estava indo para Campo Magro Isso mesmo pesado Eu peguei o cara no aeroporto A gente pegou a BR A gente atravessou Curitiba Atravessou não A gente fez toda a costa de Curitiba E eu deixei ele lá em Campo Magro Pensei, pá Um aeroporto Um Campo Magro Ninguém vai me chamar aqui Coloquei no GPS para Curitiba Não defini destino Mas eu ia voltar vazio Tocou lá em Campo Magro mesmo Eu fui ver a cara do freguês Já estava lá Era umas 8 horas da noite É, umas 7 e pouco Foi minha terceira corrida Quando eu estava passando na rua Tinham 3 caras vestidos de índio Vestidos de índio não Eles eram índios Eles estavam com uma roupa feita de folhas Eles estavam com um cocar Eles estavam com a cara pintada E eu passei direto E aí eu olhei no GPS E eu vi que eu já tinha passado Falei, bicho Eu não acredito que os passageiros eram índio Fiz a volta Voltei Baixei o vídeo e perguntei Uber? Eles É, a gente está esperando Sim Descobri que dia 19 de abril Era o dia do índio E era dia 20 Eles estavam indo para uma comemoração Do dia do índio Peguei Os 3 índios Estavam com uma dinâmica de 1.9 Então o cara podia estar vestido Do que ele quisesse Mas enfim Ele estava vestido de índio Os 3 estavam de índio Entraram no carro Iniciei a viagem A gente foi para a Vila Isabel Quase portão ali Perto da Arthur Bernardes Então No meio do rolê Os caras tiram os chocalhos Não sei de onde Começam a balançar chocalhos E cantar dentro do carro Os caras foram cantando lá Tupi Guarani Sei lá Foram cantando dentro do carro Deixei eles numa comemoração Tinha índio pra caralho Nem sabia que tinha tanto índio Em Curitiba Estava cheio do índio lá Eles iam comemorar o dia do índio Então Peguei esses índios Eles cagaram o meu carro De folha de terra Tive que parar Bater os tapetes Tudo Tirar as folhas fora do carro Tocou o próximo Ali perto do Walmart mesmo Da Arthur Bernardes Dali do Walmart Da Arthur Bernardes Eu fui de volta Para São José dos Pinhais Mas já estava a noite Eu fiquei offline um pouquinho Voltei me posicionar Ali perto da Engenheiros Rebouças Fiquei online Peguei um casal Levei do Auer Peguei um outro P.A. do Auer E levei pro Uberaba Fiquei offline de novo Voltei um pouquinho Voltei pra Engenheiros Rebouças Fiquei online de novo Peguei um rapaz Que Ele faz auditoria de medicamento Pra Nissei Eles fazem contagem de estoque E tal Mas ele não sabia o endereço da Nissei A gente andou um pouquinho Se perdeu Ele ligou pra uns camarada dele Uma moto gigante Ligou pra uns camarada dele E tal E a gente se achou Era bem a Nissei da República Argentina Tem no final da Arthur Bernardes Com a República Argentina Então Foi meu penúltimo passageiro Tava saindo dali Passei no Walmart Comprei um sanduichinho E uma coca Que eu tava com fome Fiquei online de volta Me chamaram naquele McDonald's Que tem um pouco mais pra frente Então eram Quatro moças Elas estavam indo Pra um barzinho ali Na Na linha verde Um barzinho de moto ali Tava rolando uma festa Deixei elas lá E Eu Queria ver minha namorada E queria ganhar 200 reais Então Fiquei offline Quando eu terminei essa Não ia ficar ali Eu ia voltar pro Batel Quando eu olhei no aplicativo Eu estava com 199 reais e 39 centavos Às 10 horas da noite Então eu comecei às 5 Então foi 6, 7, 8, 9, 10 10 e pouquinho Então No aplicativo diz que eu fiquei 5 horas e 10 online Eu acho que eu fiquei umas 5 horas e meia Quase 6 na rua Mas eu parei pra comer E fiquei offline Pra me posicionar de volta Beleza, pesada? Nunca percam uma sexta-feira à noite É o nosso melhor dia Beleza? Esse foi meu relato aí Tudo de bom pra vocês Vou postar o print lá na minha página Pra quem tá falando que eu sou mentiroso E é isso aí Tudo de bom pra vocês